Oi, seguimores! Oi, galera! Cara, eu queria dividir uma coisa com vocês. O que tá acontecendo comigo, assim, é... Eu tô sofrendo muito aqui nesse palácio, porque esse palácio é enorme e eu não tô conseguindo dar conta de conhecer todos os cômodos. Não, é um incômodo, sinceramente, sabe? Outro dia eu tive que dormir no mármore, gelado, do corredor, porque eu não consegui chegar no meu quarto a tempo. Não, gente, parece... Sacanagem, né? Vocês estão transformando o meu palácio num camelódromo, uruguaiana, Saara mesmo. Jéssica, peraí. É sacanagem que você ainda tá falando pros seus seguidores que você casou com um príncipe árabe rico. É isso mesmo? É claro, gente. Tem que manter o povo no Brasil com inveja de mim, né? O negócio é o seguinte, não tem porquê eu falar pro povo do Brasil que eu tomei um golpe do príncipe aqui nas Arábias, entendeu? Falar em príncipe falso? Cadê o Omar? Foi levar Camilo lá, o camelo dele, pra passear. Aí, Renan, aí o que me resta é o quê? Mentir pros seguidores, assim como fazem todas as famosas. Agora, Jéssica, você podia ajudar a gente nessa reforminha aqui, tá? O que é isso, gente? A minha fama de encostada levou anos, nove temporadas pra ser construída. Eu não vou destruí-la em uma frase aqui, em uma cena nesse episódio. Olha, Jéssica, essa história da Dona Jo fazer parte da realeza árabe realmente te cai como uma luva, né? Peraí. Realeza? Como assim, realeza? Eu não tô entendendo. Você não sabe que a sua mãe descobriu que ela pertenceu, né? Uma realeza árabe, uma coisa, você não sabe disso? Gente, então tá explicado. O meu DNA não é de preguiça, é de nobre, entendeu? Obrigada. Senhorita Jéssica, seja como for, o churrasco da Tetê é que não pode se fazer sozinho. Então, eu vou lá dentro ver se eu arrumo alguma coisa pra gente. Com licença, sua majestona. Ai, eu tô gostando disso, gente. Eu tô até pensando assim nas hashtags que eu vou usar. Cortem as cabeças! O Estado sou eu. Não tem pão? Come brioche. Desmirou Lady Di, acertou Calígula, né? Jéssica, pelo amor de Deus, eu acho que você tem que pesquisar isso melhor. Ah, já sei, por que você não faz um teste da sua ancestralidade? Porque eu não preciso. Eu já sinto o sangue azul correndo de minhas veias. Eu já vejo a Globoplay fazendo um seriado da minha história. O título vai ser The Clown. Eu já vejo a Globoplay.